Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu fiz uma lista com os meus 5 livros que eu acho que as capas são bonitas. Digamos assim, são os meus 5 livros que tem as capas mais bonitas, mais bem feitinhas, os detalhes, enfim, são as minhas capas favoritas, não é a minha história do livro favorita, mas que são as minhas capas favoritas, que estão enfeitando a minha estante e que eu acho lindos, né? Então, se você gosta de vídeos de livro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos todos os dias agora em agosto, então já se inscreve, já chama a gente pra se inscrever também, chama todo mundo, chama o pai, chama a mãe, chama a avó, chama o tio, chama o amigo, porque tem muito conteúdo aqui pra vocês esse mês, então bora lá. E se você, depois eu quero que você comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você tem, e comenta tudo aí pra gente conversar e interagir. Eu vou falar do que eu acho o menos bonito até o mais bonito, todos são lindos, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Eu tenho aqui um livro que eu amo demais, ele é um livro bem simples, ele até não é muito detalhado e tudo mais, mas é porque eu amo a capa, não sei se é por causa da foto, é a biografia da Diana, eu acho esse livro a coisa mais linda, ele não tem nenhum detalhe assim específico, a não ser as letras douradas aqui em cima, mas eu gosto muito dele, tem a foto da Diana aqui na lombada também. E eu gosto muito desse livro, eu não sei o que que me prende tanto nesse livro, mas eu acho muito, muito linda essa foto dela sorrindo aqui em preto e branco, eu acho muito, muito bonita mesmo, e também essas letras douradas dão um detalhe bonito pro livro. E eu tenho um carinho muito especial por esse livro, além de ser um dos meus livros favoritos, é uma das capas que eu mais gosto. O segundo do nosso top 5 é o Casos de Família, da Ilana Cazói, ele é da editora Darkside, eu sou suspeita a falar porque eu acho a editora muito criativa nas capas, eu gosto muito das capas da editora Darkside, então a maioria dos livros que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês são deles, mas esse livro aqui conta um pouquinho sobre os arquivos do crime da Suzana Hitchoffen, né, do caso Hitchoffen e do caso Nardone. Então aqui estão reunidos esses dois casos com provas, com os depoimentos, enfim. Mas ele é um livro bem bonito, ele lembra aqueles livros de arquivo, sabe, que são guardados assim, e ele é capa dura. Eu acho muito linda a capa dele, eu gosto que tem esse fiozinho pra marcar aqui, mas eu acho ele super, super bonito, eu adoro livros em capa dura, né, pra enfeitar e tudo mais, fica super bonito, mas olha, ele é lindo, 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 lindo. O terceiro livro, que eu também acho maravilhoso, ele não tem o título aqui, ele só, ele não tem o título aqui na frente, é só aqui dentro mesmo, é do Circo Mecânico Tres Alt, ele conta a história, olha que lindo, gente, tem uma asa aqui na frente, ele tem até um alto relevo aqui, ó, e ele é um livro bem bonito também, é da editora Darkside, ele é super, super lindo, uma edição bem especial, e conta a história de uma equipe, né, itinerante, de um circo. Eu não vou focar muito aqui nas histórias, porque a minha intenção é mostrar mais mesmo a capa dos livros pra vocês, mas ele conta um pouquinho da equipe, são pessoas mais peculiares, digamos assim. Fala um pouquinho sobre essa equipe itinerante, né, e como eles viviam lá nesse circo. É muito lindo, eu acho essa capa maravilhosa também, é maravilhosa, maravilhosa. Outro livro também da editora Darkside, porque realmente não tem, acho a editora que faz livros tão, tão lindos igual a Darkside, é o Diário de Nisha, que é esse livro aqui também de capa dura, ele é maravilhoso, olha só. E aqui, ó, a folha, olha o detalhe da folha como se fosse um diário mesmo, e aqui atrás é assim, as folhas são bem decoradinhas. Eu gosto muito desse livro também, esse livro é o diário de uma menina indiana, que precisa se mudar, né, na cidade dela, e ela passa por várias dificuldades, por causa que tá acontecendo uma guerra lá onde ela mora. É muito lindo, a história é muito linda, muito comovente, muito legal, mas a capa também é maravilhosa, eu acho lindo e incrível. É uma das capas que eu tenho, assim, e que enfeitam, assim, a minha estante. Por último, eu queria mostrar uma aqui pra vocês que eu acho tão linda, eu não consigo, ele não é de capa dura, ele é de outra editora, da Jane Austen. Tem as três histórias dela, que é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, né. São histórias bem antigas, são romances, né, que já, até novelas já se basearam nesses romances de Jane Austen, então, ele é um livro bem bonito. Eu gosto muito dessa cor verde água, com esses detalhes em rosa, eu acho que dá um ar super fofo, são cores que eu gosto muito, essa é a lombada dele, ó. Não é as minhas histórias favoritas, eu acho as histórias um pouquinho cansativas pelas palavras também, que são mais difíceis de entender, porque é uma história mais antiga, mas eu acho linda, é a minha capa favorita de livros que eu tenho hoje. Eu adoro, adoro, adoro essa capa. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui embaixo se vocês já leram um desses livros, se vocês têm, se vocês conhecem, pra gente interagir aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, se vocês são novos por aqui. E eu aguardo vocês amanhã. Estamos tendo vídeo diariamente às 18 horas, então eu conto com a sua presença aqui amanhã. Um super beijo e até a próxima.